Já que você não responde minhas duzentas mensagens Já que vive ignorando a minha saudade Já que não causei ciúmes e eu com outra não afeta Já me viu beijando e não se manifesta Já que não tem solução Plano bêbado em ação Chorar até ficar roubo Beber até o álcool derrubar o corpo Só pra ver se a notícia se espalha e você vem atrás preocupada Você voltava pra mim se soubesse o quanto a calçada é gelada Chorar até ficar roubo Beber até o álcool derrubar o corpo Só pra ver se a notícia se espalha e você vem atrás preocupada Você voltava pra mim se soubesse o quanto a calçada é gelada Já que você não responde minhas duzentas mensagens Já que vive ignorando a minha saudade Já que não causei ciúmes e eu com outra não afeta Já me viu beijando e não se manifesta Já que não tem solução Plano bêbado em ação Chorar até ficar roubo Beber até o álcool derrubar o corpo Só pra ver se a notícia se espalha e você vem atrás preocupada Você voltava pra mim se soubesse o quanto a calçada é gelada Chorar até ficar roubo Beber até o álcool derrubar o corpo Só pra ver se a notícia se espalha e você vem atrás preocupada Você voltava pra mim se soubesse o quanto a calçada é gelada Chorar até ficar roubo Só pra ver se a notícia se espalha e você vem atrás preocupada Você voltava pra mim se soubesse o quanto a calçada é gelada E aí